Música Vim dizer pra você que nós estamos trabalhando muito, incansavelmente, dia e noite Pra levar a informação e o conhecimento dentro da casa de vocês através da tecnologia Contem conosco através das redes sociais, através também do Ava, assistam as aulas, participem Não percam as aulas ao vivo Nós aqui estamos nos reinventando cada dia que passa Para que o ensino de qualidade seja garantido para você e chegue até você Conte sempre conosco, estamos aqui para te apoiar, para te ajudar no que for que precisa Nós não paramos pra você não parar Música 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 Música